Depois de diversos estudos e levantamentos sobre a situação crítica em que a educação básica nacional se encontra, o governo tem tentado, de alguma forma, melhorar essa situação. Assim, o Ministério da Educação lançou uma iniciativa de alfabetização que mira incentivos com premiações. A importância da educação básica, que inclui também a alfabetização, é um passo extremamente digno para a vida. Isso porque a habilidade de saber ler e escrever pode mudar o futuro de uma criança e é um dos primeiros passos para que ela possa ter um desenvolvimento pleno e saudável, além de ser essencial para novas oportunidades ao longo da vida, seja no âmbito cultural, de lazer e até mesmo no mercado de trabalho. Mas, no Brasil, a situação da educação se encontra com dificuldades. Avaliações feitas em 2021 mostram que 56,4% das crianças de 7 anos no Brasil não estavam alfabetizadas. Situações como essa influenciam também a evasão escolar, além da falta de incentivos para o estudo. Dessa forma, o Ministério da Educação lançou uma política de alfabetização para que as crianças saibam ler e escrever, no máximo, até os 7 anos de idade. O programa terá o investimento de R$ 3 bilhões, sendo R$ 1 bilhão em 2023 e R$ 2 bilhões nos outros anos. Além disso, o projeto pretende ajudar estados e municípios a elaborar programas para formar professores alfabetizadores, elaborar materiais didáticos e para criar políticas locais de alfabetização. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou os valores do projeto e a importância do programa para a juventude. Nós temos aqui uma ambição e um dever com essas crianças nesse país. Quando uma criança consegue se alfabetizar na idade certa, diminui a evasão. Quando a criança não se alfabetiza na idade certa, aumenta a evasão. Ao contrário, aumenta a evasão, aumenta o abandono, aumenta a reprovação. Portanto, apenas hoje, 64% das crianças que entram no ensino fundamental, termina no ensino médio. Nós estamos perdendo crianças e jovens nesse país. Portanto, garantir alfabetização é garantir, primeiro, qualidade e esperança para essa meninada e para essa juventude brasileira. Sendo assim, a ideia geral do programa é a de juntar esforços do governo federal, dos estados e dos municípios, conjuntamente, para enfrentar a questão da alfabetização, o regime de colaboração. Além do apoio do MEC, os estados que aderirem aos compromissos terão de auxiliar seus municípios em políticas voltadas à alfabetização. Esse caráter é elogiado pelos especialistas, já que os municípios precisam de ajuda financeira e técnica para políticas públicas. Essa é uma tentativa de fazer com que os centros educacionais brasileiros retornem aos patamares de importância anteriores e que as crianças tenham uma educação digna e de qualidade.